O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat pro grave, o pandeiro crava devagarinho DJ Freitas, que magrinho gostosinho Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se for ver que o clima tá gostosinho É o beat pro grave, o pandeiro crava Devagarinho, 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 devagarinho Eu fico toda excitada, quando vejo ele assim Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha, devagarinho, devagarinho DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein Eu vou convocar as novinhas bem acima Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se for ver que o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro, o cavacão Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Eu fico toda excitada quando vive ele assim Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Andá novinha, colando o joio J deliberate Chiquinha gostosinho hein